Abertura 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 Sonho que o dia em que tudo irá voltar Mas até lá as saudades vamos matar Eu quero ver esses braços bem no ar O corpo salpitar, é assim que eu quero ver Eu quero ver os pezinhos a pular A garganta a gritar É assim que eu quero ver Eu quero ver esses braços bem no ar O corpo salpitar, é assim que eu quero ver Eu quero ver os pezinhos a pular A garganta a gritar É assim que eu quero ver Eu quero ver esses braços bem no ar O corpo salpitar, é assim que eu quero ver Eu quero ver os pezinhos a pular A garganta a gritar É assim que eu quero ver Eu quero ver esses braços bem no ar O corpo salpitar, é assim que eu quero ver Eu quero ver os pezinhos a pular É que eu canto a gritar É assim que eu quero ver